Brás Divulgações, o estourado dos paredões. Igor Carvalho, divulga só, hein? Lá com eu, lá com eu, que não sou muito chegado, esse amor de internet. Lá com eu, lá com eu, que sou tão experiente, me enganei com a periguete. Lá com eu, lá com eu, que não sou muito chegado, esse amor de internet. Lá com eu, lá com eu, que sou tão experiente, me enganei com a periguete. Eita, meu irmão! PNS Auto Mercônica! Bora, bora! Bora, Raizinho! Chama, chama sim! Vai, Samir! É marigão de sul, é cinta de caizinho E como eu entreguei, eu tava muito afim Paguei a minha dama, a dona do meu lado Amor de rapariga é pro cara se lançar Anho da panacara, que ela beijando A boca de outro, eita ratinho Anho da panacara, a barriga não ama A barriga mal trata Lago meu, lago meu Que não sou muito chaca, esse amor me interdece Lago meu, lago meu Que sou tão experiente, me enganei com a piguete Lago meu, lago meu Que não sou muito chaca, esse amor me interdece Lago meu, lago meu Que sou tão experiente, me toqueou Ai meu, sou o Roger Chama, chama, chama Olha, Luginha! Luginha, as inflações Ei, Marcelo, ele Olha, Manuzinha Ao vivo Ai, seu menino Ico Carvalho, divulgações Foi no vazio, beira de estrada E o Luiz, sei lá, na cachaça Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Foi lá, deixa eu ver, vai lá, salva, ropa Pensa, lixinha, serota, lixão A mesa do lado, a briga começou Do nada levar embora, meu amor Pensa, lixinha, serota, lixão Olha, vai, coração, olha o palha é o filho Tchau! Foi no risco a faca E o agatinha mais E se envolver comigo Não diz que era casada Saí morrendo, comer E leva a bala Meu bicho fruto É homem que leva a cara Foi no risco a faca E o agatinha mais E se envolver comigo Não diz que era casada Saí morrendo, comer E leva a bala Provincio fruto É homem que leva a cara Deixa Ao vivo Foi no vazio, beira de estrada E o Luiz, sei lá, na gelada Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Foi lá e chamei pra dançar um forró Pensa, lixinha, serota, lixão A mesa do lado, a briga começou Do nada levar embora, meu amor Eita, bebê! E aí? Foi no risco a faca E o agatinha mais E se envolver comigo Não diz que era casada Saí morrendo, comer E leva a bala O bicho fruto É homem que leva a cara Pra divulgações O estourado dos paredões Foi no risco a faca E o agatinha mais E se envolver comigo Não diz que era casada Saí morrendo, comer E derramada O bicho fruto É homem que leva Para chamar a santos E o responsável do Brasil Veja! Tô sozinho Chamarei E com o cartário Divulgações Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Até tomada um M-B-eat Na chão bem lá dentro Dá um sombrio, contrôlembro Divagarinho ela vai pra baixo Divagarinho ela vai pra cima Tá tomada um M-B-eat Ditá-sambi lá dentro Ela около de meio Com a roses Eu vou pra dentro Vou cantar e depois Vou cantar e depois Eu vou pra dentro Vou cantar e depois É relying errei Quando eu vou pra dentro Vou cantar e depois Vou cantar e depois Eu vou pra dentro Vou cantar e depois Vai, vai, vai Go! Go! Ê Forra! 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 Ai, bebê! Forra! Igor Carvalho, divulga só, hein? As calvinhas sentam a papa Todo mundo sabe Olha pra gaat ha cá bate Todo mundo sabe ganavinha... 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 Woo! Woo! Brás Divulgações, o estourado dos paredões 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 Não, 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 eita, seu menino Pra galera de calcinho que tá gostinho pra aquele aqui nos coitês, sempre proibido Alô, Zé Belinha, alô, Daniela Rose Alô, da Tora Infantilha, alô, da Proibida Tava um forró pra você, pra me ver no verão Eu pegado chorando, minha câmera é piseirão Esse forró é gostoso, é uma reanimação Tava um forró pra você, pra me ver no verão Eu pegado chorando, minha câmera é piseirão Esse forró é gostoso, é uma reanimação Tava um forró pra você, ninguém fica barato não Não, 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 ninguém fica barato não Não, 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 eu quero ver o coelhão Não, 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 ninguém fica barato não Não, 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 eu quero ver Ai, bebê Não, 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 eu quero ver o coelhão Não, 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 ninguém fica barato não Não, 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 ninguém fica barato não Não, 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 ei Ai, bebê Não, 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 ninguém fica barato não Não, 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 eu quero ver o coelhão Não, 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 ninguém fica barato não Não, não, não Ei, aborri Bora, 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 bora aí Ei, bebê, abraçou a senhora, bora aí Alô, bora, bora, bora Alô, garete com os pés Alô, bora, bora Alô, bora, 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 bora Igor Carvalho, divulga só aí Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Essa rola bebeira Chora no peito sem dó E a galera Chora no forró Quando a noite fecha um forró É sorria E a galera Concei essa alegria Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Brás divulgações O estourado dos paridões Eu sou agarrado O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Ai, senhor, menino Ei, Gabriel Donato Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu sou agarrado Eu sou agarrado Eu sou agarrado Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Não tem luz o melhor E a galera Concei essa alegria Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eita, peração Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem luz o melhor Eu gosto de ver O povo no forró Eu sou agarrado Não tem coisa melhor Eita, senhor menino! Ico Cartário, divulgações Hoje eu tô de bomba, hoje eu fico pinto A mulher tá chegando, hoje eu caindo piseiro Eu pego uma gatinha, arrastou pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico pinto, a mulher tá chegando Hoje eu caindo piseiro Eu pego uma gatinha, arrastou pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Arrasta, arrasta, arrasta Que elas gostam pra rolar o interior Fecha a mano na bota Arrasta, arrasta Hoje eu tô de boa Hoje eu fico pindo A mulher não chegando O senhor tá indo pizzer Eu pego uma gatinha Arrasou pro salão A poeira subindo A meto paredão Hoje eu tô de boa Hoje eu fico pindo A mulher, a minha O senhor tá indo pizzer Eu pego uma gatinha Arrasou pro salão A poeira subindo A meto paredão Porra do interior Tá chamando na bota A roda, a roda A roda, a roda A roda, a roda A roda que ela gosta Porra do interior É chamando na bota A roda, a roda A roda que ela gosta Porra do interior É chamando na bota A roda, a roda Cadê o frango? A roda que ela gosta Porra do interior Porra do interior É chamando na bota A roda, a roda 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 A roda que ela gosta Ê Ê Ê Ê Ê Pute pra cima Chama na pressão A menina tudo doida É bola na paretão Bota pra adorar Bota pra descer A menina tô dançando Deixa o lugar me bater Pute pra cima Chama na pressão A menina de doidão Tá julgando na beijão Bota pra adorar Bota pra descer A menina tudo doida Deixa o lugar me bater Bota pra adorar Bota pra maqui É dozeira Tá bem devagar Bota a bandeira Nós não podemos mais rodar Bota pra direita Bota pra esquerda Quem não sabe do líder Quem não sabe não é nada Bota pra cima Chama na pressão A menina tudo doida É bola na paretão Bota pra adorar Bota pra descer A menina tudo doida Deixa o lugar me bater Bota pra cima Chama na pressão A menina tudo doida É bola na paretão Bota pra adorar Bota pra descer A menina tô dançando Deixa o lugar me bater Bota pra cima Chama na pressão A menina tudo doida É bola na paretão Bota pra fora, bota pra TV A menina tudo dentro, deixa um braço em bater Bota pra cima, chama pra abraçar A menina tudo dentro, é bola na parede Bota pra fora, bota pra TV A menina tudo dentro, deixa um braço em bater Bota pra cima, chama pra abraçar A menina tudo dentro, é bola na parede Bota pra fora, bota pra TV A me bater Bota pra cima, chama pra abraçar Enfinando o rei, a menina tudo dentro, é bola na parede A menina tudo dentro, é bola na parede Todo mundo vai dançar Todo mundo se sacode, todo mundo vai balançar Eu tô trazendo a novidade Todo mundo vai dançar Todo mundo se sacode, todo mundo vai balançar A menina tudo dentro, é bola na parede A menina tudo dentro, é bola na parede Todo mundo vai dançar Eu tô trazendo a minha vida aqui Todo mundo vai dançar Todo mundo se sacode Todo mundo vai dançar Eu tô trazendo a minha vida Todo mundo vai dançar Todo mundo se sacode Todo mundo vai dançar Todo mundo se sacode Todo mundo vai dançar 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 Todo mundo se para Balança, 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 balança 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 Todo mundo se para O nome do Senhor Vem sair de casa Pra ser feliz Não nem a princesa pra longe de mim E as aventuras que eu já vivi E só me lembrar A vontade de fazer o quê? Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom, no meu casamento Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom, no meu casamento Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom Mas hoje eu já tô bem Eu saí de cada coisa pra ser feliz Mandei a princesa pra longe de mim E as aventuras que eu já vivi E só me lembrar Da vontade de fazer o quê? Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom Mas hoje eu já tô bem Metafor Metafor Onde sobeiro saindo em casa Bom Onde sobeiro saindo em casa Bom Voltei pra casa mesmo E já foi Prontizadeiro saindo em casa E voltei, e voltei Só chupi sim pra Abatei um pouquinho na poeira Já já passa Já já passa Vem pra aí E já foi Prontizadeiro saindo em casa Voltei pra casa mesmo E já foi Prontizadeiro saindo em casa Voltei pra casa mesmo E já foi Prontizadeiro saindo em casa E voltei, e voltei Eita coisa boa É a docinha Segura a mão Segura a mão E com carvalho Divulga só hein Quando ela chega no morro E começa a dançar Toma uma virucão E começa a dançar Quando ela chega no salão E começa a grosa Toma uma virucão E começa a grosa Quando ela chega no salão E começa a dançar Tu grosa, tu grosa, tu grosa, tu grosa, tu grosa Tu grosa, tu grosa Tu grosa, tu grosa, tu grosa, tu grosa, tu grosa, tu grosa Se diz, tarajá Quando ela chega no corral E começa a dançar Toma uma, vira o copo E começa a grosar Quando ela chega no salão E começa a dançar Toma uma, vira o copo E começa a grosar Tô grosar, tô grosar Tô grosar, grosar, grosar Tô grosar, tô grosar Tô grosar, tô grosar Tô grosar, grosar, grosar Tô grosar, tô grosar Tô grosar, tô grosar Tô grosar, grosar, grosar Tô grosar, tô grosar Quando ela chega no corral E começa a dançar Toma uma, vira o copo E começa a dançar Quando ela chega no salão E começa a dançar Toma uma, vira o copo E começa a grosar Tô grosar, tô grosar Graça, graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, 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 graça Graça, graça Graça, graça, graça 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 Graça, graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, graça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso! Esse é o balanço, tá bom, olha lá! Vamos embora aí! Chega, galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega, galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no Zouk Yeah! E vem dançar no Zouk Yeah! Vamos nessa! Vem! Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra cima vai! Vem dançar no Zouk Vem dançar no Zouk Para nessa oh, 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 oh Essa cena eu sou, eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando chego na festa, eu nunca ando só, porque até roubo na cama e cachaça no balcó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar, mulher que anda comigo tem dinheiro pra gastar Hoje chama o garçom pra abatecer, vai cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Hoje chama o garçom pra abatecer, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra ababecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Dá em cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Cê forró daquela, diva, su! Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher até roubo na cama e cachaça no gogó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra ababecer Faz cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra ababecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra ababecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Bora, mais uma nossa pra galera! Ao vivo! Vamos embora! Vem! 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 Chega mais! Cola em mim! Cola em mim! Vamos dançar! Zungue! 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 Vamos dançar! Zungue! 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 Vamos dançar! Zungue! 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 Z superficie! Zungue! Zungue! Z dicho! Z Derpelmannbeck. Z Derpelmannbeck.. Quem diria que um dia eu iria inclinar dessa agonia e deixar eu sofrer de paixão? Quem diria que essa tal de magia o dia acabaria e deixar eu sofrer de paixão? Mais um tempo passa, o mundo girou, não quero nem graça com o seu amor. Mais um tempo passa, o mundo girou, nem quero nem graça com o seu amor. Oh, oh! Isso é delírio! Escolta a pancada aí! Dança! Ui! Isso é delírio! Essa é mais um do meu corpo, um vindo e tecladista moral! Bora nesse compositor! Bora meu rei, bora aí tecladista moral, vamo lá! Ei! Sozinho estou na solidão, sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim, meu amor não faz assim Vem me amar, e eu estou a te encerrar, vem me amar, e eu estou a te encerrar, vem a me ver Pois só você é que me faz feliz a todo momento Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Estúdio B7 Estúdio B7 Música 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 Vamos nessa! Música 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 Eu e você, só love, só love, só love, eu e você. Ao vivo! Isso é balançando o forró pra galera balançar. Vamos nessa! Sempre introduz o sonho. Vem! Sonhei com você, era tão lindo, era só nós dois, no paraíso. Sonhei com você, era tão lindo, era só nós dois, no paraíso. Só love, só love, só love, eu e você. Só love, só love, só love, eu e você. Só love, só love, só love, eu e você. Só love, só love, só love, só love, eu e você. Isso é balançando porró Em nome de CP gravações Mais uma vez gravando pra galera balançando menino Salva demais Vem Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Sucesso Já não vou Eu e você Eu e você Eu e você